O sarcoma de células claras é um tipo raro de sarcoma de partes moles. Quando a gente vai para a patologia, para a biologia molecular, ele tem marcadores parecidos com melanoma. Inclusive, ele é até chamado como um sinônimo de melanoma de partes moles. É um tumor de agressividade local, pode estar metásticos nos gânglios mais próximos e também no pulmão ou em qualquer outro lugar. Então, é um tumor bastante agressivo. A principal forma de tratamento é a cirurgia e depois discutir com o oncologista clínico se vai fazer alguma quimioterapia ou não, dependendo muito na expressão desses marcadores. Mas a principal forma de tratamento é a cirurgia e, eventualmente, a radioterapia para controle local. Ele deve ter feito uma Ticoff-Linberg, não é? Essa cirurgia, a primeira Ticoff-Linberg no Brasil, foi feita por mim em 1983, após voltar do memória ao hospital. É uma cirurgia bastante interessante. Até por volta de 70, todo um paciente igual esse era amputado, não é? Então, hoje ele tem uma cirurgia conservadora, uma qualidade de vida muito melhor do que um amputado. Então, é uma cirurgia muito gratificante. Pelo menos nesse aspecto, nós progredimos muito. Continua o desafio de controlar a possível metástase de distância, né? Acho que esse é um desafio. A próstata, por exemplo, é um tumor que dá metástase preferencialmente para osso. Metástase de câncer de próstata no pulmão existe, mas não é habitual. Metástase de câncer de próstata para fígado existe, mas não é habitual. Então, quando a gente fala em câncer de próstata, nós temos osso e as glândulas próximas à próstata. Baixo grau, a chance de metástase pulmonar é muito baixa. Quando você tem um alto grau, a chance é mais alta. Eu diria para você que 70, 80% das metástases pulmonares ocorrem até os dois anos. Depois, mais uns 15, 20% até os cinco anos. E vai sobrar aí uns 3, 5% para depois de cinco anos. Mas se é de baixo grau, eu acho que a chance sua de ter metástase no pulmão é muito pequena, né?